Olá, viva! Seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lufões. Edição esta para terça-feira, 9 de agosto de 2022. O desviste de uma viatura ligeira na tarde de ontem provocou três feridos, um dos quais com gravidade em Pinheiro, Oliveira de Frados. O acidente ocorreu na Nacional 16, na localidade de Nespreira, freguesia de Pinheiro, em Oliveira de Frados. O alerta foi dado pouco depois das 16h30 e para o local foram mobilizados 15 operacionais apoiados por seis viaturas. Agora, a seca, numa altura em que a esmagadora maioria do território nacional se encontra em seca severa, Nuno Almeida, vereador na Autarquia de São Pedro do Sul, com a responsabilidade no abastecimento de água e ambiente, falou na manhã de ontem sobre a situação que se vive no território som-pedrense. Em declarações ao programa Esta Manhã, da TVI, Nuno Almeida frisou que, em São Pedro do Sul, não existe um ponto único de abastecimento, mas sim um conjunto de nascentes e captações que é necessário gerir em conjunto. Autarca falou das medidas que o município tem vindo a desenvolver para mitigar os efeitos da seca e, segundo Nuno Almeida, com a colaboração dos bombeiros e proteção civil, para já ainda existe alguma reserva de água. No entanto, o Autarca antevê que, se não sover, vamos ter um final de verão e outono complicados. Nós não temos nenhum ponto único de abastecimento e de armazenamento de água, mas sim um conjunto de nascentes e de captações dispersas ao longo do Conselho, com pequenas escenas. E daí temos alguma dificuldade, porque, de facto, o nosso grande garante de abastecimento é o Rio Boa e outros rios acolentes. Em relação às medidas, de facto, nós também temos algumas medidas estruturais que estamos a trabalhar já há algum tempo, porque esta não é uma situação nova e já nos últimos anos tivemos feito um investimento grande na monitorização dos nossos sistemas e na otimização também desses sistemas, que nos permitem, de certa forma, garantir aqui alguma folga, digamos, e outra forma de atuar. Em relação àquelas medidas mais imediatas, temos feito também ações de sensibilização, portanto, o quarto de regas automáticas dos nossos jardins, e isso já é perfeitamente notório aqui no nosso território. Era um território que, normalmente, nesta altura, era verdejante e todas as zonas de lazer, todos os espaços naturais e jardins públicos tinham esse encanto, digamos, e, neste momento, a paisagem não é característica desta zona, mas temos, de facto, a fazer este esforço e demonstrar, acima de tudo, e a todos, que o caminho tem de ser este, nesta fase tem de ser este. E temos que, entre todos, ajudar-nos, e qualquer um de nós que aqui está hoje também, ter essa consciência de que temos que utilizar muito este recurso aqui com o Paulo Almas. O Manuel dizia que, se não tivessem sido adotadas algumas medidas restritivas já há alguns meses, não haveria água para abastecimento da população em setembro. Isto está também equacionado para São Pedro do Sul? Pode ser uma possibilidade? Na hipótese mais grave, claro. Não, neste momento, nada leva a crer que isso possa acontecer. A situação é de seca-severa, como todos sabemos, não só aqui neste município, mas em todo o Comissão Nacional e em todo o mundo. Mas não está isso em cima da mesa. Neste momento, nós temos localidades de sete freguesias que estão a ser abastecidas, maioritariamente, com sistemas de bombas de proteção civil. E aproveitar esta oportunidade para agradecer aos três corpos de bombas de proteção civil e excecíveis no trabalho que têm feito para dar assistência a estas populações e também a todas as equipas de proteção civil. E o que nós fazemos neste momento é o transporte de água de um sistema para outro sistema, portanto, só. De uma origem para outra origem. Ou seja, o sistema da zona urbana de São Pedro do Sul e do polo thermal de São Pedro do Sul neste momento asseguram um grande parte do abastecimento a estas localidades com o transporte diário de água. E, por isso, para já ainda conseguimos ter aqui alguma reserva no nosso Rio Volta. Mas é evidente que, se o tempo não ajudar, portanto, se as chuvas não vierem, vamos passar o final de verão e um outono bastante complicado. Nuno, também, à semelhança de São João da Busqueira, também há já um plano pensado que não seja apenas uma solução de recurso para a seca, mas que veja longevidade para que se possa poupar água? Sim, com certeza. Nós temos, como disse há pouco, temos feito diversos investimentos, um dos quais bastante significativo, que foi há cerca de três anos, quatro anos, desculpa, que foi uma candidatura ao fundo ambiental no âmbito das alterações climáticas, que inclui, entre outros trabalhos, a reconstrução do açude nas termas de São Pedro Sul, que nos permite, de certa forma, criar um reservatório de água que garante essa reserva que nós não temos de outra forma. E temos também feito um investimento bastante grande nas perdas e na monitorização do nosso sistema, no combate às chuvas, e, paralelamente a isso, também temos dado alternativas com outras entidades para trazerem água até São Pedro do Sul, e é isso que estamos a fazer, e, portanto, é um caminho longo, não é um caminho com resultados imediatos, e, neste momento, o que nos preocupa são os próximos meses, mas estou convencido que o caminho é este e que estamos a trabalhar bem para que nos próximos anos consigamos que este problema, embora a tendência seja para se agravar, mas que este problema não chegue, entre outros, à casa das pessoas. Nuno Almeida, vereador dos Pelouros da Água e Ambiente no município de São Pedro do Sul, ontem, em declarações ao canal de TV TVI, a propósito da seca que afeta todo o território nacional, mas falando, em concreto, sobre o caso específico de São Pedro do Sul. O incêndio que lavrou desde meio da tarde de ontem, numa zona de mato em Penalva do Castelo, foi dado como dominado ao final da tarde, cerca das 21h, segundo a Proteção Civil. O alerta foi dado às 16h15 para um incêndio em Mato, em Mareco, na União de Freguesias de Vila Cova-Covelo e Mareco, no Conselho de Penalva do Castelo. Apesar de ter sido dado como dominado, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, cerca da meia-noite ainda se mantinham no local operacionais a realizar trabalhos de consolidação e rescaldo. Cerca de três dezenas de profissionais, da PSP e da GNR, juntaram-se ontem em Viseu, a propósito da chegada dos ciclistas da volta a Portugal, numa ação de protesto por melhores salários e condições de serviço. Queremos um aumento salarial compatível com a inflação. Desde 2009 que não temos qualquer aumento salarial. A tabela remuneratória é a mesma e, em comparação com o ordenado mínimo, está quase no mesmo valor, assinalou o coordenador do Centro de Associação de Profissionais da Guarda. Rui Souza explicou aos jornalistas que um mitado da GNR, em início de carreira, pouco mais ganha do que um ordenado mínimo, por isso não conseguem completar as vagas, não conseguem preencher os alistamentos e tudo derivado de uma questão monetária. Este responsável disse ainda que a Associação já solicitou reuniões junto do Ministério da Administração Interna para negociar o estatuto remuneratório, mas mudou o ministro e as negociações continuam paradas. Ficamos animados quando mudou o ministro da Administração Interna. Esperávamos um ministro diferente, mas vimos que os livros são os mesmos. Até o nome é parecido. Não nos recebem, não tivemos qualquer acesso, enviamos dois ofícios a pedir reunião e não tivemos qualquer resposta do ministro, acusou Rui Souza. Do lado dos profissionais da PSP, que também juntou em Viseu elementos de Coimbra e Leiria, mas poucos, tendo em conta que se vive um período típico de férias e há imensos eventos a acontecer, como a Volta a Portugal e a Feira de São Mateus em Viseu. A ação do protesto escolhida ontem para Viseu, para ter visibilidade na Volta a Portugal em bicicleta, vai repetir-se ao longo de vários eventos no verão, para que os cidadãos que também visitam o país saibam em que condições os profissionais de segurança trabalham. A atratividade da carreira é bastante baixa. Hoje são poucos os jovens que querem concorrer à Polícia de Segurança Pública e muito provavelmente também à GNR, apontou um dos elementos da direção da Associação Sindical dos Profissionais da PSP-ASP. Carlos Costa afirmou que o que querem afirmar aos cidadãos é que Portugal é um país seguro, mas com polícia com vencimento low-cost, como ilustravam na t-shirt que vestiam. Super polícias, 809 euros mês, tudo incluído. Toda a gente sabe que um polícia hoje ganha 801 euros no início da carreira e aquilo que exigimos é que cada polícia que ingresse na PSP ou na GNR receba num valor mínimo de 1.250 euros, pediu o tesoureiro da ASP, Carlos Costa. Este responsável alertou ainda para a média de idades que as esquadras fora das grandes cidades hoje apresentam e por isso disse que os profissionais entendem que é necessário de resumo de novo ser a PSP, que está demasiado envelhecida. Segundo explicou, os polícias no interior e nas zonas mais distantes têm uma média de idade superior aos 55 anos, o que, no seu entender, é grave para que se possa ter um nível de segurança com eficácia. Cada vez mais temos condições de exercer a profissão, é um facto, e por isso exigimos não só para nós melhores condições, mas também para que a segurança tenha maiores níveis de eficácia. É preciso uma polícia rejuvenecida, considerou. O envelhecimento do interior explicou deve-se ao facto de os polícias ficarem no comando de Lisboa quando acabam as suas formações e só depois, uns 20 anos mais tarde, é que começam a ir para as quadras mais distantes como o Paragansa, Faro ou Beja, por exemplo. A volta a Portugal em bicicleta do próximo ano vai começar em Viseu, que acolherá também o final da edição seguinte, anunciou ontem o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas. É com gosto que nós podemos anunciar e dizer que esta candidatura na Cidade Europeia do Desporto em 2024 irá coincidir com o final da volta a Portugal em bicicleta, já que no próximo ano vamos ter o início da volta, declarou aos jornalistas após o final da quarta etapa da edição 83 da volta a Portugal, que ligou a guarda a Viseu. Ao lado de Fernando Ruas, Joaquim Gomes recordou que a cidade se constituiu desde 2003 como um dos principais municípios da volta a Portugal, com sucessivos inícios, finais, finais da etapa e com o dia de descanso. Isso confere a Viseu o título de talvez o município mais importante da volta desde 2003, só a par de municípios como o de Lisboa e outros carismáticos que não têm o peso de ter tantas finais e inícios, destacou o diretor da prova. A última vez que a volta a Portugal começou em Viseu foi em 2019, enquanto que no ano passado a cidade assistiu à consagração de Amaro Antunes, da W52 Futebol Clube do Porto, como bicampeão. O ciclista português João Matias, da Tave Fer Mortágua Ovos Matinados, venceu ontem pela segunda vez na volta a Portugal, ao ser o primeiro na chegada a Viseu, enquanto que Maurício Moreira, da Glass Driver Q8 Amicolor, continua a liderar a classificação geral. João Matias, que já tinha vencido na segunda etapa em Castelo Branco, cumpriu ontem os 169,1 km entre Guarda e Viseu, com um tempo de 3 horas 55 minutos e 11 segundos, batendo ao sprint norte-americano Scott MacDill, da World Life Generation Pro Cycling, e o espanhol Adoni Abacatuco, da Carra Rural. Na classificação geral, Moreira continua a liderar, com ao menos 30 segundos do que o companheiro de equipa Frederico Figueiredo, e 31 do que Luís Fernandes, da Rádio Popular Paredes Boa Vista. No dia de hoje vai cumprir-se o dia de descanso da volta a Portugal, com os ciclistas a voltarem à estrada só amanhã, para cumprirem os 165,7 km da 5ª etapa entre a Mialhada e Miranda do Corvo, com a cuida a terminar no alto do Observatório de Vila Nova. E esta era a última notícia que tínhamos por si na edição desta terça-feira. Tenha a continuação de um excelente dia e de uma boa audição.